A Comissão de Saúde da Câmara Municipal se reuniu com pediatras de Montes Claros na noite de quinta-feira, 18 de maio, para discutir a falta de especialistas para atuar pelo SUS no município. A reunião teve a presença dos vereadores e de médicos de forma presencial e por meio de conferência online. Segundo os profissionais, um dos motivos da ausência de pediatras na rede pública está relacionado às condições de trabalho insuficientes para o exercício da função. Os pais entram, ameaçam, né? Hoje a gente tem uma guarda municipal lá que ajuda a gente, tem uma grade também que ajuda a gente, que antes os pais entravam no serviço e ameaçavam a gente. E outra questão é que a gente não tem reta guarda. A gente não tem segurança de chegar num plantão, eu, por exemplo, dou um plantão quinta-feira de manhã. Se eu tiver um paciente grave, eu não tenho para onde mandar esse paciente. Aí eu tenho o plantão quinta-feira à tarde. Eu devo responder por aquele plantão, igual o doutor Isabela falou, ao CRM. Mas eu estou com um paciente grave na UPA, não tem para onde mandar, não tem com quem deixar, porque muitas vezes é uma criança muito pequena, o clínico não tem habilidade para lidar com essa criança. Eu que teria que sair do plantão uma hora da tarde para estar no meu plantão também, uma hora da tarde, que eu chegaria um pouquinho atrasada no meu outro plantão, eu saio da UPA duas horas da tarde, eu saio três horas da tarde, porque eu estou ali pedindo vaga, eu estou tentando estabilizar o paciente. Outra questão que é muito desgastante para a gente, além da gente ter que estabilizar esse paciente, a gente gasta muito tempo, a Lila sabe, ligando para um, ligando para a UPA, pedindo favor, pedindo vaga. A gente seria uma opção para a UPA também, uma certa segurança para a gente, que para a gente, acho que hoje o que mais deixa a gente inseguro de trabalhar na UPA, é de não ter onde mandar esse paciente grave, seria ter alguém responsável por essa regulação, por intermediar com os hospitais, vai faltar vaga, sim, vai ter problema, mas às vezes tirar esse certo peso da gente, de além de cuidar do paciente, ter que preocupar em achar uma vaga e pedir um favor. Muitas vezes a gente depende, mais uma vez, do coleguinha. O vereador Raimundo do INSS, da Comissão de Saúde, deixou claro que a carga de trabalho dos médicos é grande e é preciso que o governo federal valorize a profissão. A criança é atendida no PSF e, às vezes, vai para a sua casa, mas dá um mal maior, volta de novo, e o SESNUPA sobrecarregado, não é fácil, as unidades ficam cheias e crianças de fora também, não é demanda só daqui, as pessoas passeando de fora, os carros chegando, as pessoas abarrotadas, pessoas doentes, eu vejo, Maria Helena, que precisa de um tratamento específico nessa área. Nós temos que mexer com feras grandes, porque é o governo federal, o estadual e o do município. A presidente da Comissão de Saúde, vereadora Maria Helena Lopes, afirmou que a reunião deu informações aos parlamentares que eles não tinham. Nós tivemos uma nova visão, conhecemos quais os problemas enfrentados pelos pediatras na nossa cidade e, com isso, nós temos argumentos para apresentar para a gestão municipal e mediar esse problema tão crucial aqui em Montes Claros. Dessa forma, eu acredito que a gente possa apresentar algumas soluções para que, finalmente, a gente chegue a um fim de um impasse. O presidente Júnior Martins disse que a descentralização do atendimento pode ser uma das soluções do problema. É o que nós, pelo menos alguns vereadores, está defendendo muito, essa questão de descentralizar os atendimentos. Eu penso que é uma bandeira importante que a gente defende, porque hoje nós temos uma UPA só em Montes Claros e a UPA é sobrecarregada. Então, descentralizar esse atendimento nas unidades de saúde das grandes regiões de Montes Claros, ou seja, Renascença, Santos Reis, Maracanã, Major Prats, Independência, Delfino, Esplanada, seria, na minha opinião, uma forma de desafogar a UPA de Guimarães. Até porque os nossos munícipes têm dificuldades, até mesmo financeiras, de deslocar até o UPA de Guimarães. Então, eu penso que essa seria uma opção mais prática e mais simples de amenizar a situação dos pediatras no nosso município. Para o vereador Igor Dias, o papel dos parlamentares é intermediar esse impasse e favorecer com que a solução chegue de forma mais rápida para a população, a principal prejudicada. Eu acredito que o diálogo sempre é o melhor caminho para resolver qualquer situação. E a Câmara de Vereadores, na sua função social, ela pode ser mediadora desse problema da pediatria de Montes Claros. Muitos médicos falaram que têm interesse em trabalhar na rede, querem trabalhar e que se colocam à disposição. E a rede de saúde municipal, entre outras também, poderíamos reunir, sentar numa mesa de discussões como hoje e buscar a solução. E essa é a nossa missão, a missão do nosso tempo. Buscar conciliação, buscar mediação e levar de fato a pediatria para quem mais precisa, principalmente nas unidades de saúde pública da nossa cidade. O presidente da Câmara fez a proposta, junto com a vereadora Maria Helena, de continuar essa roda de discussões para tanto elevar o nível do debate, quanto também buscar a minimização e solução do problema. Outras informações confira no nosso portal. TV Câmara. Transparência e cidadania. 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 Transparência e cidadania.